Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigada De nada Bem-vinda Você já tinha sido hipnotizada? Não Está incomodada? Um pouquinho Um pouquinho? O que é? CC? Não sei Acho que é por causa da bengala, né? É? É bafo? Não sei É ruim É ruim? Não está podendo tomar banho Desculpa, tá? Obrigado pela presença, tá? Está gostando do show, pelo menos? Uhum Obrigado Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não Não é Garnier? É Vela Não é Vela? Não Não Obrigado, tá? A gente já conversa, tá bom? Priscila, né? Uhum Tá Obrigado Coitadinha Priscila Priscila Tudo bem? Seu nome? Ellen Ellen Tá, você veio com quem, Ellen? Eu vi sozinha Sozinha, legal Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Ah, tá Quem? Não Seu nome? Thaís Thaís? Isso Você veio com quem, Thaís? Com minha irmã Por quê? São quantos dias? São sete, não são? Quais são? Fala pra ela Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Djam, djam, djam É o que você encontrou Bete Quê? Bete Bete o quê? Mas eu, eu... Não Não, não, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aí é dia das... Ela tá falando de outra coisa Fica na paz, vem cá Eu? É dia dessa semana Foi eu que falei Eu não Ele não sabe São quantos dias da semana? Ele tá... Segunda, terça, quarta, quinta Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Entendeu? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo É lógico, sábado e domingo É lógico, sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta Djam, djam, djam Tem dia, djam, djam? Sábado e domingo Ó, explica pra ela, vai Bom, seu nome? Léo Prazer, Léo Primeira vez aqui? Primeira vez, cara Tá gostando? Tô Quem que você veio aí? Vim sozinho É? Tá gostando mesmo? Tô É bom, né? É É diferente, né? Obrigado, cara Valeu por ter vindo, viu? Valeu mesmo Valeu, cara Obrigado É bom, né? É bom, né? O que você passou aí? Eu comprei, tem o André ali, que é meu amigo ali Ele tem uma loja de cosméticos no centro Aí eu comprei um perfume com ele, que é importado É bom, né? Depois fala com ele lá, tá lá no fundo Isso Obrigado, viu, querido? Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Valeu Gostoso, né? É bom Tudo bem? Não Não? Seu nome? Carol Carol, você veio com quem, Carol? Com meu marido e com os meus amigos Ah, legal Você é casada, então? Não Não É, veio com o marido É Tá gostando do show? Não Ah, merda É, tá uma bosta o show Quer voltar lá pro seu lugar? Não Não Então tá bom, obrigado por ter vindo Você tá casada há quanto tempo? Quanto tempo é que você tá casada? Quase um ano Quase um ano Você ama seu marido? Não Não Vai continuar com ele? Não Não, viu? Cadê o marido aí? Cadê o marido? Tá filmando? Tá filmando? Que arma que a gente te deu aí, meu irmão Obrigado por ter vindo, viu? Ele falou que o cheiro é bom, né? Não Não, né? Tá bom Tudo bem? Tudo Tá gostando do show? Sim Sim, primeira vez? Sim Ah, legal É, já tinha vindo antes aqui? Sim Eu não entendi nada Você veio com quem? Com quem que você veio? Com a minha filha Com a sua filha, né? Você gosta dela? Sim Você acha que ela gosta? Não Não Vocês são amigas? Sim São? Não Vocês se conheceram aqui? Sim Não Então tá bom Obrigado por ter vindo, viu? Sim Seu nome mesmo? Desculpa Sandra Sandra Obrigado, Sandra Não é Sandra Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Você lembra o seu nome? Qual que é o seu nome? Renata 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 veio com quem, Renata? Com meu marido e os meus amigos Ah, tem uma galera ali, Renata Que legal Sensação é boa, né, Renata? Vê que você tá indo bem, né? É? Tô Sensação é boa? Sim Sim, sim Quantos dedos tem em cada mão? Cinco Cinco mais cinco? Dez Isso Então levanta as mãos assim Vou passar aqui Você conta, pode ser? Em voz alta Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Isso, onze dedos Você tem onze dedos, Renata Você tem onze? Não Não, tem dois a mais que o Lula É uma vantagem, entendeu? É vantagem Vantagem, né? Vantagem, né? Vantagem 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 Uma menos Você tem dois a mais Um a mais Hã? Então conta, vai Então conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Onze É esse aqui, ó Esse é o problema Esse é o problema Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez É burra Hã? É burra Vai dar uma novidade Cadê o Bete? Cadê o quê? Cadê o Bete? É o Bete Conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete Oito Tem Bete Conta, burra Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Bete Conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bete Oito Nove Dez Quem não sabe o quê? Ela é burra Aprende a onde? Quantos dedos você tem na mão? Dez Então conta, burra Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Bete 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 Tá bom, calma Sem luta corporal Sem brigar Tá bom Tá certo? Sim Sim Pera, pera, pera Olha lá Ali, ó Aqui, ó Calma aí É Sabe nada, às vezes, né? Tudo bem? Tudo Ó o seu nome? Lagartixa É lagartixa E você veio com quem, lagartixa? Eu Minha esposa Cadê a esposa do lagartixa? Ah, tá ali Já tá casado há bastante tempo, já? Há 21 anos Putz, cara Que legal Mais que ela E deixa eu falar É lagartixa Sobrenome, qual que é? É tixa É tixa É o sobrenome O lagartixa Não, claro que conheço Falaram aqui, ó Falou lagartixa, a galera já Já Conhece aí, pô Você tem um arroba Você tem um... Olá, lagartixa Você tem um Instagram famoso, não é? Tem, arroba Qual que é seu Instagram? Arroba tixa Todo mundo conhece Arroba o quê? Tixa Arroba tixa Arroba tixa Arroba tixa A sua esposa, qual que é o nome dela? É Giovana Do quê? Tixa Cadê a Giovana Tixa? Cadê a Giovana Tixa? Família do tixa Família do tixa Senhor e senhora tixa Hã? O Pedro também Ah, o Pedro Pedro tixa Pedro tixa Pedro tixa Pedro Henrique Deixa eu perguntar um negócio assim Só você pode responder Se você quiser Já são vinte e poucos anos juntos Não são? Fala pra mim Aqueles momentos mais gostosinhos Ô meninão Como que ela te chama? Tem um nome carinhoso, não tem? É o Tichão É o Tichão É o Tichão É o Tichão Ele fala pra ela Me joga na parede Me chama de lagartista Me joga na parede Me chama mesmo Me chama mesmo Ai meu Deus do céu Vamos lá então Continuar Continuar Conhecer Conhecer o pessoal 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Tudo bem? Tudo Seu nome? Raíza Raíza Você veio com quem? Com meu marido E com meus dois filhos É normal? Você gosta de dançar assim? Gosto Gosto? Só que é show de hipnose Não é de dança Olha lá Leia ali Show de hipnose Não é de dança Atrapalhou bem Viu? Desculpa Essa vez Cadê seu marido? Tá ali Normal é ficar dançando Toda hora Até no show Atrapalha Desculpa Tá bom Senta O que que foi? Dançou? Porque é normal Tá pessoal A gente solta a música Na verdade Pra alegrar vocês Na verdade é pra isso Pra alegrar vocês Não é pra pessoa Ficar dançando Às vezes a pessoa Quer dançar Dá aquela vontade Mas não é pra pessoa Dançar Porque às vezes Ela fica com aquela vontade Mas não é Porque se dança Atrapalha o show A verdade é essa Atrapalha o show Não 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Não, vem cá Não, não É que eu tô Defasado aqui Vem cá Não, vai lá Pode castigo, né Sani Vai lá Você vai ficar de castigo Raíssa, né Raíssa ou Raíssa Raíssa Com Z Tá, Raíssa Você vai ficar de castigo aí Porque não dá pra Atrapalha muito o show Atrapalha muito o show Não, não Não pode, gente Porra Tudo bem? Tá aqui O que houve? Quem que te... O lagartixa Foi o Jorge? Aqui Jorge, velho Ah, não Desculpa Lagartixa Ah, lagartixa Quem que foi? Ela me beliscou Não foi eu, não Beliscou? Não Não belisquei Eu senti Mas eu não belisquei Quem te beliscou? Qual que é o seu nome? Você? Peraí Isabela, quem que te beliscou? Ele Qual o nome dele? Não, peraí Foi ele que te beliscou? Foi ele, né? Você beliscou ela ou a lagartixa? Ô, José Você tá beliscando ela, José? Não, é José, caralho Lagartixa Ah É Você tá atrapalhando Eu tenho medo de lagartixa Oi? Eu tenho medo de lagartixa Ainda mais que belisca, né? Só troca de lugar Senta aqui Porque aí não tem problema, né? Fica mais longe Foi você que beliscou? Sim Olha lá, foi Aí, ó Descobriu Ah, agora eu vi De novo? Olha lá Ela tá beliscando Ali, Edu, aqui, ó Beliscou de novo De novo, Jorge? Você beliscou? Não, é lagartixa Descobriu Oi, Edu Eu esqueci, aqui é muita gente Vamos lá, então, vai Então, vamos, vai Continuar aqui Cadê o? Não, deixa 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Vem cá Explica uma coisa, Raíza Raíza Estava de castigo lá Você veio dançar de novo no palco Meu Deus Desculpa Tá, eu vou desculpar agora Porque você é muito simpática Viu? Com a família Eu vou desculpar essa vez Tá? Senta aí De nada Deixa eu jogar aqui O pó Vai, André Vai, joga o pó Vamos lá, então Toda vez que a gente joga Esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele Naquele estado gostoso De hipnose Imediatamente É muito gostoso É gostoso, né? Se for bom Igual esse perfume, cara Bom, né? Olha aqui, ó Tá curtindo? Não Legal Perfume é bom? Não Se não achar o perfume bom Só E vai embora É assim Oi, tudo bem? Tá brava, né? O pessoal Agora não fica mais Tá vendo? Bom, né? Você viu que ela Nunca mais vai dançar Ô, Jorge É Olha Dá pra ganhar um dinheirinho Com esse pó Não dá? Tudo bem? Ai, Mickey Esqueci Ai, tá bom É que eu tô com o pó na mão Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir O que você quer? Dormir Só a vez que eu encolgo Olhos abertos Não dá pra você dormir assim Você precisa do pó Olhos abertos Isso Abre a mão Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Agora assim, ó Esse pó, se você quiser dormir É só jogar no rosto Que só funciona quando joga no rosto No meu não funciona No seu funciona Senão a gente fica conversando a noite inteira É só você jogar no rosto Aê, uma salva de paz Ela queria ir embora de qualquer jeito